Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Esse eu sou fã de Caterine. Às vezes é um pouco lento, despeço, não corre. Mas quando ele resolve jogar, quando ele vai um pouquinho mais para frente, ele faz toda a diferença. É ele, o oásis do deserto. É ele, Gerson. É, acho que eu vou concordar com você. É, é, acho que eu vou concordar com você. Começa o jogo. O Guga. O Gonzales. Ganso. O Patrick de Paula foi bem na entrada. Mais do que bem. Eu diria providencial. Tiquinho Soares. E o time parte em contra-ataque. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Jogou a bola lá para frente. Canso. Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. E o time vai cobrar o escandeio. Não inventou. Mandou para longe. E eles tentam só ir com a bola. A situação mudou. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Não é longe. Mas eu já vi esse mesmo. O cara fez um belo gol daí. Não é possível. Passou o raspão de o orão. Ficou só torcendo para lá não entrar. Meteu um bico nela lá para frente. Tiquinho Soares. A metida de bola pela direita. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Bela entrada e matou o lance. Abriu o jogo lá na direita. Aquino. E o citrar. Aguardou. 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 Ainda sem gols até aqui A medida de bola na ponta Canso Que bela entrada, Milton Desarme preciso Se deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar ainda mais feia do que eu Recebeu em boa posição na lateral Olha, Milton Bom, esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar o gol Não dá pra despediciar esse tipo de oportunidade, não Recebeu em boa posição A medida de bola Cano Está protegendo bem a bola Na subida ao ataque Mantou pelo alto E acaba arrumando a casa ali atrás Está encerrado o primeiro tempo do jogo Jogou bem, não deixou o adversário jogar E por enquanto está controlando bem a partida Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa Opa, o segundo tempo já está rolando Eles jogaram melhor o primeiro tempo Tiveram os melhores números Scouts, estatísticas Mas é aquela coisa O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol Eles até mereciam ter botado a bola lá na rede Mas o merecimento não altera o placar Recebeu em boa posição Olha a batida Despachou lá pra frente Está tentando chegar a linha de fundo A bola está vindo Apareceu bem na hora Ganso não está tendo vida fácil aqui hoje Milton, ele joga tanto Que você tem que fazer uma condução coercitiva dele Para fora de campo Cano Boa marcação Acabou tomando a bola Meteu pelo alto O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando Nos momentos mais importantes Meteu a bola pra frente Tomou a bola na hora certa E ele chega bem pra acabar com o ataque Cano Recebeu a bola Passei pra Cano 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 Mais uma vez E ela não entra Eu não vou ser redundante pra falar que tem que botar essa bola pra dentro Mas tem que fazer isso, cara Em vez de me xingar porque eu estou comentando e comentando você Cara, vou pela forma Faz outra coisa na vida Desse vocacional Chutou Foi rasteirinha É no cantinho Eu não ia chegar nela não, hein? É o terceiro escandeio que vão bater neste jogo O adversário ainda não conseguiu nenhum O Fluminense pode partir pro contra-golpe Geralmente é isso que acontece Chutão pra frente Meteu ali Por entre os adversários Mandou pra área Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não O passe é pra Cano Fez um passe com tranquilidade Como perde chance esse time, Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Foi falta, nenhuma dúvida André 40 minutos no segundo tempo Não inventou muito e mandou pra longe mesmo O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Está em boa posição Martinelli Passou muito perto Eu adoraria ter esse tipo de confiança, né, meu? Estava longe demais da meta É tudo difícil marcar um gol ali Eu não consigo entender qual é a lógica disso, não sei se tem algum túnel secreto Mas não tem como levar essa bola tocando pra trás Os caras vão mandar pro wi-fi e não dá pra entender Cuesta A metida de bola pra frente Recupera e sai pro jogo Costa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está em frente.